Boa noite Jesus, hoje nós vamos orar pelos filhos mais velhos, isso mesmo, há algum tempo atrás nós oramos aqui pelos filhos caçulas e hoje nós vamos orar pelos filhos mais velhos, eles são os primeiros a chegar, o que nos torna a paz de primeira viagem naquele momento tínhamos tanto cuidado, tanta proteção, ficávamos muito preocupados com qualquer coisa e eles como primeira criança do lar tiveram que desbravar muitas coisas sozinhos, isso fez deles únicos a bíblia diz que é uma bênção especial na primogenitura, aquele que é o mais velho recebe uma bênção única exatamente por desbravar uma nova geração naquele lar, naquela família, os filhos mais velhos geralmente são um pouco mais responsáveis, um pouco mais centrados e às vezes até um pouco mais quietos não é necessariamente uma regra, mas há uma linha que nos direciona para esse tipo de pensamento os filhos mais velhos, os filhos mais velhos carregam em si um caminho interessante, diferente e nós como pais, mães devemos orar e clamar a Deus pelos nossos filhos mais velhos que sempre serão uma referência para os mais novos por isso nós vamos clamar ao Senhor, orar a Deus a palavra do Senhor diz que os filhos devem honrar o pai e a mãe e às vezes isso não ocorre, às vezes isso não acontece nós precisamos interceder para que eles sejam como árvores plantadas junto a ribeiros que dão seus frutos no tempo certo e que suas folhas jamais caiam um pai, uma mãe que intercede pelo filho consegue chegar na alma, no coração da sua filha e do seu filho e é isso que nós estamos fazendo e iremos fazer hoje nós vamos orar, clamar, pedir que Deus tenha misericórdia do nosso filho, da nossa filha mais velha, mais velho quando nós dedicamos orações de maneira específica rádios celestiais inundam as trevas da alma e do coração do filho e essa luz celestial faz com que eles mudem seus hábitos, seus comportamentos a poder na oração intercessora e nós vamos interceder em nome de Jesus pelo teu filho e pela tua filha se você tem um pedido de oração por favor deixe nos comentários permita que todo ministério interceda e ore por você pela tua casa, pela tua vida coloque no comentário o seu nome põe um tracinho e do lado coloque o nome do seu filho mais velho do seu primogênito para que possamos orar e interceder e você vai entrar debaixo de um guarda-chuva espiritual porque juntos nós vamos orar juntos nós vamos clamar e a palavra do Senhor diz que onde dois ou três estiverem reunidos em nome de Jesus Ele irá nos ouvir não importa a sua religião não importa a sua crença de doutrinas nós estamos reunidos embora seja virtual nós estamos reunidos no nome precioso de Jesus a nossa oração ela não é menos ouvida porque é virtual porque nós na verdade estamos em um meio virtual mas eu e você somos pessoas reais que estamos clamando a Deus pelo nosso filho pedindo que as bênçãos do céu da primogenitura sejam derramadas sobre os nossos filhos e pelo poder de Deus eles serão resgatados protegidos e eles ainda trarão muitas alegrias a você a sua família e também ao coração de Jesus portanto eu e você continuaremos orando clamando nessa oração da noite antes de dormirmos nós vamos entregar nosso filho mais velho é claro nós sempre vamos orar por todos os filhos netos sobrinhos mas hoje hoje de maneira especial vamos orar pelo nosso filho pela nossa filha mais velho e mais velha se você ainda não é inscrito aqui no canal participe todas as noites temos um tema especial nós oramos por muitas coisas nós oramos contra os efeitos da inveja nós oramos para termos dias extraordinários nós oramos recentemente pelas mães aflitas oramos ontem para Deus abrir uma porta toda noite temos um clamor ao Senhor e os milagres têm acontecido os depoimentos, os testemunhos são abundantes aqui há o poder de Deus unido ao esforço humano e nós estamos vivendo e vendo a unção de Deus recaindo sobre toda pessoa que está aqui orando e intercedendo então se inscreva aqui no canal tem um botão vermelho enorme aqui embaixo para se inscrever vermelho clique ali em inscrever-se depois ative o sininho das notificações depois clique na palavrinha todas e pronto é rápido é simples é fácil e você estará participando aqui conosco já somos mais de meio milhão de pessoas de todas as denominações e você é minha convidada a participar a se envolver agradeço a todos aqueles que compartilham todas as noites nos seus grupos de WhatsApp no Telegram estão sempre compartilhando e levando essa mensagem de fé amor e esperança a todo aquele que crê e antes de orarmos quero lembrar que esse ministério ele não tem apoio de nenhuma igreja de nenhum patrocinador ele só existe porque juntos damos as mãos porque juntos cremos no ministério da intercessão e se você quiser colaborar fazer uma oferta uma doação ou até mesmo exercer sua fidelidade cristã você pode fazer através da chave Pix que aparece aí na sua tela ministério Ivã Saraiva arroba gmail ponto com ministério Ivã Saraiva arroba gmail ponto com Deus abençoe você Deus abençoe o seu lar sua vida sua família e agora pelo poder de Deus vamos orar pelos nossos filhos mais velhos bondoso pai criador dos céus e da terra entregamos tudo que temos e tudo que somos em tuas santas e boas mãos por favor tenha misericórdia dos nossos filhos mais velhos eles desbravaram um caminho importante talvez o filho mais velho também seja um filho único e nós estamos intercedendo pedindo que o senhor derrame uma benção única que é a benção da primogenitura sobre a vida deles nós cremos na tua palavra cremos nas tuas promessas e é por isso que recorremos ao senhor não estamos buscando solução em cristais nem em incenso não estamos buscando solução na autoajuda não estamos buscando a solução em homens estamos buscando a tua unção sobre a vida deles por isso clamamos senhor para que haja algo muito único na vida deles que sejam referências espirituais para os primos mais novos para os irmãos mais novos que eles sejam uma benção para a igreja para a sociedade e para eles mesmos entregamos senhor todos os nossos filhos em tuas mãos mas hoje pai de maneira muito especial sobre o nosso filho há milhares de pedidos de oração aqui o nome do pai da mãe ao lado do nome do filho como assim deve ser olha senhor cada comentário cada pedido de oração em teu nome temos a certeza de que seremos mais do que vencedores dá-nos uma boa noite de descanso de paz e que amanhã tenhamos um dia feliz na tua companhia certo de que o senhor está ao nosso lado oramos em nome por amor de jesus amém amém e amém querido tenha uma boa noite com jesus quero te encontrar aqui mesmo no youtube 15 para as 6 da manhã será um prazer ter a sua companhia uma honra ter a sua companhia aqui e tenho certeza absoluta também que estaremos juntos sempre pregando esse evangelho fique agora com 4 minutos de música cristã instrumental aproveite esse tempo não desligue ore busque a deus vá no seu lugar secreto se for preciso dobre seus joelhos clame porque nós estamos em uma guerra espiritual e vamos vencer pelo poder de deus um grande abraço pra você e até amanhã o o Amém. 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 Amém.